E aí pessoal, vocês estão bonzinho mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo para vocês E a todos os meus inscritos, o meu muito obrigado Você que não é inscrito no canal, deixa aí o seu like de visitante E gostando do conteúdo, se inscreva no canal E ativa o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos Pessoal, hoje nós vamos trabalhar instalando a ROM no Moto E primeira geração O Condor, tá? XT1022 O que que acontece? Esse procedimento aqui pessoal Ele serve para quem bricou o aparelho, tá bom? Ou então, quando ele trava na logo, que é o loop infinito, beleza? Travou na logo pessoal, é esse procedimento aqui Não conheço outro procedimento que faça recuperar o seu aparelho, beleza? E esse aparelho aqui da minha esposa, pessoal, o que que acontece? Ele tá muito instável, tá? Se desligar ele, ligar ele dez vezes por dia O que que vai acontecer? Ele vai começar aquela contagem de todos os aplicativos Aquela contagem de meia hora Isso dá uma torrada no celular, entendeu? Deixa ele quente E é ruim demais, pessoal Tem vezes que desliga sozinho Entendeu? Já entrei no modo recovery Já limpei o sistema E não resolveu Então, agora a solução que nos resta é Trocar a ROM dele Para ver se ele melhora Então, pessoal Para poder entrar no modo fastboot Vamos Clica aqui, ó Botão power e volume menos Por aproximadamente cinco segundos Esse aqui, pessoal Acho que eu vou ter que deixar uns dez Porque ele tá bem instável mesmo Entrou, olha aí, pessoal Modo fastboot Certo? Belezinha Agora, pessoal Vamos deixar ele aqui de lado E vamos aos arquivos Olha só Eu vou deixar aqui a ROM para vocês, tá bom? Clica com o botão direito do mouse E extrair para Beleza? Vai sair a pastinha aqui da ROM Está aqui os arquivos E já aqui dentro do arquivo, pessoal Tá vendo esse arquivozinho aqui, ó Logobinho Nós vamos, pessoal Trocar ele, tá? Porque se eu reiniciar ele Com esse logobinho aqui O que vai acontecer? Vai aparecer o dedo durinho lá, pessoal Do bootloader desbloqueado Então, nós vamos fazer o quê? Está aqui, ó O logobinho Tá? Vamos pegar ele Vamos copiá-lo Vou deixar também esse arquivo aqui Para vocês na descrição do vídeo Beleza, pessoal? Para vocês jogarem aqui dentro Aí Dá um CTRL V Aqui, ó Copiar e substituir Pronto Está feito Agora, pessoal Está aqui os arquivos O mesmo procedimento Botão direito do mouse Extrair e para E está aqui os arquivos Beleza? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos copiar todo esse arquivo aqui, pessoal CTRL A CTRL C Agora, vamos sair daqui Vamos aqui Vamos jogar ele todinho aqui dentro da pasta da ROM Agora, CTRL V Prontinho Beleza? Agora, pessoal Vem a parte mais importante Conectar aqui, ó O cabo USB Uma parte, pessoal Vai aqui no celular E a outra parte No PC Tá bom, pessoal? Não se esqueçam Que senão O procedimento não vai funcionar Conecta Aí, ó Já acusou USB conectado Certinho Aí, ó Está aqui, ó Device Unlocked Beleza? Agora, nós vamos fazer o quê? Botão Shift Aliás Isso Botão Shift E o botão direito do mouse Bem aqui na parte vazia Tá bom, pessoal? Não clica em cima de nenhum arquivo Ó Abri a janela de comando aqui Beleza? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, pessoal Os arquivos da Os arquivos dele Os comandos E jogar todos eles aqui dentro Então, vamos Vamos sair daqui Aliás, nem precisa Vamos fazer o seguinte Cadê os comandos dele? Vamos vir aqui em Downloads Tá aqui os comandos, ó Mesmo procedimento, pessoal Control A Control C Pode sair Opa Vamos voltar aqui Pronto Agora vai fazer o quê, pessoal? Control A Certo? Vai jogar tudo aqui dentro Aliás, perdão Control V Clica no Control V Não foi? Então, colar Pronto Olha só, pessoal Tá fazendo a leitura Ele está carregando a ronda Tá bom, pessoal? Tá apagando o que tá lá E tá carregando o novo sistema aklan Obrigado Opa 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 não encana não, tá bom pessoal? que as vezes leva um tempo e meio pra fazer a leitura, é normal mas é necessário esperar o procedimento todinho não, tá bom pessoal, tá bom pessoal nunca vai, né minha? falas que foi isso até hoje né minha? lembrando tá pessoal, que esse procedimento aqui é pra quem está com o pareio travado na logo e pra quem brincou o pareio de repente fez root aí no pareio recebeu atualização de sistema recebeu atualização de sistema aí ó pessoal, prontinho pediu lá tá pedindo pra rebutar o pareio pra reiniciar o pareio certinho, já finalizou tudo belezinha aí ó, M fast boot executar reboot então, nós vamos fazer o que agora? nós vamos dar um enter e vai reiniciar o pareio prontinho prontinho pessoal, olha só feito, pode desconectar pode fechar aqui a janela e agora pessoal eu vou passar o vídeo pra frente e quando terminar o reboot eu volto aqui com vocês pra poder mostrar tudo certinho beleza? aqui funcionou o procedimento e mais uma coisa pessoal não encana não com a demora porque demora mesmo tá bom? pra poder carregar todo o sistema por completo tá bom? então não encana com a demora não porque é normal prontinho pessoal olha só pareio carregado o sistema todo carregado e agora aqui pessoal é só fazer a configuraçãozinha básica de sempre mesmo tá bom? escolhendo idioma configurando internet colocando a sua conta e usufruir do seu aparelho da melhor forma possível tá beleza? lembrando tá bom pessoal ó vou deixar esses arquivos aqui tá bom? na descrição do vídeo pra vocês mas a logo não se esqueçam tá? que essa logo aqui vocês tem que jogar aqui dentro da pastinha tá bom? e copiar e substituir beleza? pessoal se você gostou dê like não gostou dê like também se inscreva no meu canal ativa aí o sininho pra estar recebendo notificações de novos vídeos beleza? King se despedindo fiquem todos com Deus e tchau tchau